que estavam amarrados no fundo de vale, que esse tempo quente até as abelhas ficam alvoroçadas também, né? A reportagem aqui, você Igor Kramer. Os dois cavalos foram encontrados no meio do mato, neste fundo de vale, na rua Gralha Azul, no Jardim Olímpico, aqui em Maringá. Os animais estavam amarrados, cobertos por abelhas. O ataque aconteceu por volta das quatro horas da tarde. Os cavalos foram encontrados por dois trabalhadores, que prestavam serviço de limpeza para a prefeitura. Geralmente a gente trabalha roçando o vale aqui, né? Aí eu passo averiguando para os rapazes virem roçar em seguida. Aí eu vi o animal se batendo, aí eu achei que era uma situação de tipo assim, ele caído num buraco, enforcado com alguma situação. Aí logo depois a gente viu que estava um enxame de abelha. Aí a gente se afastou do local, o senhor Valdeir cortou a corda que estava amarrada o cavalo e ele continuou se batendo, se batendo. De acordo com os trabalhadores, o enxame era grande. Eles conseguiram se aproximar, mas somente deu tempo de soltar um dos cavalos que conseguiu fugir. Já o outro, devido às ferroadas, perdeu a força e acabou caindo. Tá morto já, não tem como, mãe. Ele já tá morto, o animal tá morto já. Funcionários da prefeitura chegaram a vir até o local, mas apenas constataram a morte do cavalo que não resistiu às picadas das abelhas. O problema é que até o momento não foi informado quando será feita a remoção do animal e também do enxame. Mas ao deixarem o local, colocaram este aviso, alertando sobre os perigos devido à presença das abelhas. Nenhum trabalhador ficou ferido. Tá aí, o pessoal da prefeitura informou que eles estão lá fazendo agora a remoção das abelhas, que o enxame é muito grande.